Fala tudo bem vocês, eu tenho um juizinho, então eu tô aqui na minha casa, que tá aqui só, olha isso, então eu tô aí, eu tô aqui com o meu sábado porque é a primeira vez assim com a câmera, então eu vou lá, uma coisa, eu tô muito, eu tô muito com medo, é isso pessoal. Pessoal, se tocar pessoal, o que é que eu faço pessoal, o que é que eu faço pessoal, uma ideia, se é um rato ou se é um pássaro, acho que é um pássaro pessoal, e eu tô medo de tocar se é uma, ah pessoal, o que é que eu faço, o que é que eu posso fazer, é isso, comentário, se eu ainda estiver aqui, ok pessoal, então por favor deixa o like, se inscreve no canal, eu tô muito com medo, eu tô medo de ser um rato pessoal, olha, foi tudo assim, não quero muito encostar porque eu fico, saiu assim, ó, e, o que é que é pessoal, podem comentar o que é que pode ser, pássaro, não sei, eu acho que é pássaro, que é um pássaro bom, isso tudo, já ficou ali, já aconteceu uma coisa, deixou-se, e pronto. Pessoal, é um pássaro, é um pássaro pessoal, liga aqui os rastros do quarto, mas pronto, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tchau, tchau, coitadinha.